Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Gabriel e esta é mais uma edição do GP às 10 no primeiro vídeo aí de 2020 já aproveitando também desejar um feliz ano novo porque ainda dá tempo mesmo que duas semanas do ano já tenham passado. Bem, a gente sabe que o noticiário das categorias de monopostos está um pouco mais parado, afinal as temporadas ainda vão começar, a maioria começa em março, mas uma das notícias que movimentou o noticiário dessas últimas semanas, essas transições de 2019 para 2020 foi da Fórmula 2, as confirmações de pilotos para a próxima temporada e teremos dois brasileiros no campeonato em 2020, algo que não acontecia desde 2014, naquela época a gente teve o Felipe Nasser e o André Negrão e agora teremos Pedro Piquet e Felipe Drogovic e esse vídeo é dedicado aos dois para falar um pouco sobre o que a gente pode esperar, contar um pouco da narrativa dos dois até aqui e do que a gente pode esperar deles competindo na Fórmula 2 em 2020. Bem, o Pedro Piquet finalmente vai estrear na Fórmula 2, finalmente, digo porque é um cara que já vai completar 22 anos, é a mesma idade quase do Sérgio Sete Câmara, também vai completar 22. Enquanto o Sete Câmara, por exemplo, fez três temporadas de Fórmula 2, o Piquet tá chegando na primeira, chegando um pouco tarde aí, né? O Piquet é um cara que teve a carreira um pouco atrasada, só foi meio com um retardo ali na evolução da carreira dele, né? A gente lembra que ele ganhou a Fórmula 3 Brasil em 2014, foi uma bem dominante e em vez de partir para a Europa, ele fez mais um ano de Fórmula 3 Brasil, ganhou também com mais domínio ainda e aí depois foi seguir a carreira dele na Europa, os dois primeiros anos dele pela F3 Euro foram fracos, né? Sem muito destaque. Aí quando ele faz a transição para a GP3 em 2018, faz uma temporada muito boa, né? Vence duas corridas, porém não dá o salto para a Fórmula 2, que é o que a gente queria, né? Já que decidiu acompanhar a GP3 na sua fusão com a F3 Euro e pilotos daquele grid, que eram piores que o Pedro, acabaram fazendo essa transição, como foi o caso do Juan Manuel Correa, da Tatiana Calderon, do Ian Botolati, assim, pilotos piores que o Pedro e estavam no grid do ano passado. Na Fórmula 3 em 2019, o Pedro foi bem, quinto colocado no campeonato, com uma vitória, só ficou atrás do Yuri Vips e dos três pilotos da Prema, né? Que é a grande equipe do campeonato e agora assinou aí com a Charos para a disputa do campeonato de 2020. Eu acho que a Charos é uma equipe que, pelo retrospecto dela recente, é uma equipe de, um time de meio de pelotão, né? Acho que é capaz de ficar nos pontos com certa constância e, de repente, ameaçar, quem sabe, pegar um pódio ali, até uma vitória em corrida 2, acho que isso é muito importante para o Piquet. Eu acho que o que pode favorecer ele também na disputa da superlicença, né? Para conseguir mais pontos, é que alguns dos principais times não vão ter duplas necessariamente fortes. Então, se a gente pegar a Adams, por exemplo, que é a atual campeã de construtores, vai ter o Dan Tickton, que é um cara promissor, e o Shangela-El, que é um piloto pagante, um cara já veterano da categoria, não é um cara que vai ameaçar muita coisa. A Carlin, por exemplo, anunciou o Yuki Tsunoda, que deve ser o piloto principal do time, e está próxima de anunciar, né? Negocia com o Nikita Mazepin, que a gente sabe também que não é lá um piloto muito impressionante. Então, acho que isso pode favorecer o Pedro nessa disputa. Então, é por esse caminho que a gente deve esperar ele em 2020. Bom, já o Felipe Drogovic assinou com a MP Motorsport para a disputa da Fórmula 2 de 2020. É um movimento que, para mim, foi até um pouco surpreendente, porque o ano do Drogovic na Fórmula 3 não foi muito bom, ele correu pela Carlin, e o programa da Carlin na Fórmula 3 não é tão forte quanto o da Fórmula 2. Portanto, só somou pontos em uma corrida, ficou à frente dos companheiros de equipe dele, mas não chamou muita atenção, então eu esperava que o Drogovic fosse para mais um ano de Fórmula 3, ou inclusive deixasse a categoria, quem sabe, né? Mas conseguiu fazer essa transição interessante. O Felipe é um piloto que ficou conhecido em 2018 por ter ganhado a Eurofórmula regional, que não é lá a grande categoria do automobilismo de base, mas ainda é um brasileiro ganhando o título lá fora, acho isso bem relevante. E na MP Motorsport eu acho que ele vai precisar batalhar um pouco. Não é, talvez, o carro mais qualificado do grid. É claro que a Fórmula 2 tem as equipes um pouco mais próximas, não tem nenhuma Williams, por exemplo, na Fórmula 2 que fique muito atrás. Então eu acho que o Drogovic vai encarar uma situação de batalhar constantemente por pontos. Mas poucos pontos, tentar ficar ali sétimo, oitavo, nono, décimo, acho que essas posições são as que ele vai precisar almejar mais nesse primeiro ano. E quem sabe, vez ou outra, também beliscar um pódio ou até sonhar com vitória em corrida 2, que eu acho que a MP e ele são capazes de colocar o carro nesse status. Mas acho que apesar de ser uma equipe mais fraca, o Drogovic ainda é novo, é um cara que vai fazer 20 anos. Então eu acho importante que ele chame bastante atenção nesse primeiro ano de Fórmula 2 pra aí sim correr pra uma equipe melhor em 2021, seja a Dams, Carlin, ART ou qualquer um. Temporada Fórmula 2 começa em março, acordada do plano Bahrendi, às 22h e 23h. E não perca com a cobertura do Grande Prêmio aí pra essa temporada que tá bem chamativa, o grid se renovou bastante. Então eu tô bastante ansioso também pra ver como serão os desempenhos desses garotos, quem será que gradua pra Fórmula 1 no futuro. É isso aí galera do Grande Prêmio, obrigado por terem assistido até o fim, até mais. E aí E aí E aí E aí E E aí